Setembro chove, onde você está agora? Bom, aqui no Overtop chove, mas é uma chuva de ofertas, né Paulo? É isso aí, Paulo. Deixa eu ver aqui o pessoal, olha, eles estão fazendo uma super promoção. É a promoção Setembro chove, onde é uma chuva de ofertas para você que quer qualquer coisa para o seu computador, né? É isso aí. Ah, além de tudo, eles têm assistência técnica aqui, que é muito legal. Chama o insert, Paulo. Vem para cá, insert. Ó, dá uma olhada. Eles têm assistência técnica por um preço super especial. O Paulo falou que o preço é campeão. Fala para o pessoal. R$50,00 a hora com atendimento personalizado. Muito bem. Agora, uma oferta. Aqui, ó. Há uma top oferta, um 586DX, 100 MHz, HD de 1.2 GB, 8 MB de memória, drive. Drive de 1.44, monitor colorido completo. Preço. R$1.170,00, com impostos inclusos. Tudo incluso, tá? E você pode pagar isso em até 19 vezes, se você quiser. Ou em todos os cartões de crédito e garantia total de 2 anos. Muito bem. Uma outra máquina. Aqui, um Pentium. Um Pentium, HD de 1.2, 8 MB de memória RAM, drive de 1.44, monitor colorido, R$1.527,00, também já com impostos inclusos. Tudo incluso. Agora, kit multimídia do Sound Blaster. Exatamente. Esse daí é de 8 velocidades. Ele tem 12 títulos e está saindo R$517,00. Muito bem. Se você precisa de uma impressora, aqui tem. Essa aqui, ó. HP DeskJet 600. Exatamente. A HP, ela é a 600 mono com opcional kit color. Você paga R$397,00. Muito bem. Uma coisa. Eles vão estar no Expo Center. Expo Center, Feira da Pechincha, do dia 27 de setembro até o dia 6 de outubro. 55 metros quadrados à sua disposição. Na Rua 2, número 80. Na Rua 2, número 80. Muito bem. E a mesma feira de lá pra cá. Aqui. Aqui, Rua Padre Celestino. 240, no centro de Guarulhos. O telefone. 603-1655. Chama todo mundo agora. É uma lojana. Vem pra cá. Você vai gostar.